Meu marido O que é que não me leva junto à praia? Confesso que te amei Pra formar uma linda família Cheia de amor E a harmonia Juro que te amei Pra formar uma linda família Cheia de amor E a harmonia Eu não te amei Pra me tornar a tua escrava Eu não te amei Pra me tornar a tua prisioneira Eu não te amei Pra me tornar a tua escrava Eu não te amei Pra me tornar a tua prisioneira Meu marido, tu és egoísta Por que que não me levas pra passear? Meu marido, tu és egoísta Por que que não me levas pra sair? Meu marido, tu és egoísta Por que que não me levas junto à praia? Sou mulher moderna também Me leva pra sair Sou mulher chique também Me leva junto à praia Sou mulher no pedaço também Me leva pra passear Sou mulher moderna também Me leva pra sair Sou mulher chique também Me leva junto à praia Sou mulher do pedaço também Meu marido, tu és egoísta Por que que não me levas pra passear? Meu marido, tu és egoísta Por que que não me levas pra sair? Meu marido, tu és egoísta Por que que não me levas junto à praia? Meu marido, tu és egoísta Por que que não me levas pra passear? Meu marido, tu és egoísta Por que que não me levas pra sair? Meu marido, tu és egoísta Por que que não me levas junto à praia? Meu marido, tu és egoísta Por que não me levas pra passear? Meu marido, tu és egoísta Por que que não me levas pra passear? Meu marido, tu és egoísta Por que que não me levas pra passear? Sou mulher moderna também Me leva pra sair Sou mulher chique também Me leva junto à praia Sou mulher no pedaço também Me leva pra passear? Sou mulher moderna também Me leva pra sair? Sou mulher chique também Me leva pra sair? Sou mulher chique também